E aí galera, tudo bem? Gabriel aqui pra mais um vídeo, e bom galera, esse vídeo aqui como vocês poderão ver Vou tá fazendo mais um vídeo aqui falando sobre os hackers do Bullet Force E os hackers que eu tô falando hoje não são acusações contra mim, são outros tipos de hackers, são hackers mesmo Eu tava jogando pra comprar uma arma aqui, que eu comprei MPX, que vai sair vídeo semana que vem Se não me engano esse vídeo aqui tá saindo sexta E eu tava jogando pra comprar MPX, pá 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 E eu encontro hackers Encontrei um cara que tinha 100 sei lá quantos de vida ou muito mais Que eu dei 15 HS no cara de famas, eu com 40 de ping e ele com 50 Eu dei 15 HS nele de famas e ele simplesmente virou pra mim e me matou e ele tava com 50 de vida Então eu não sei o que que é Eu jogando em Office, ó esse outro cara aí foi em Outpost Eu jogando em Office, eu encontrei um cara que simplesmente ele dava tiro de HE infinito Ele não parava pra recarregar e a munição dele não acabava Ele simplesmente ia assim, tá, 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 ia atirando Não parava Não parava Eu não sei o que que tá havendo com o Bullet Force Eles pararam semana passada, se eu não me engano Pra manutenção no game, mas não adiantou nada Nada, simplesmente nada Porque só piorou cada vez mais Cada vez mais, mais e mais Eu ponhei hackers jogando com os meus amigos Eu e os meus amigos jogando, a gente põe um cara jogando de RPG A gente dava tiro nele e matava a gente E ele tava com 105 de vida 110, 115 O jogo não tá, não tá colaborando Eu não sei se a galera que tá começando a fazer hacking mesmo Tá começando a fazer hacking massa A galera combinando, vamos dizer assim Ou se é a segurança do Bullet Force que tá caindo Eu não sei o que que tá acontecendo Mas eu gostaria muito que isso melhorasse Porque muita gente é de bem no Bullet Force Não é tão quanto essa galera que tá jogando de hack aí, não Meus amigos já jogaram com caras Que estavam voando a partida inteira Esse cara que tá voando Eu posso botar print aí na tela Talvez se eu achar aqui no meu celular Que foi mandado pro Facebook aqui A gente tem um cara que a partida inteira voando Ele tava correndo bugs Que agora que não ocorriam antes dessa manutenção do Bullet Force Que é simplesmente caras invisíveis Eu não sei se isso é outro hacker Ou se isso simplesmente é um bug Porque eu tô ponhando o cara simplesmente invisível Eu tava dando prefire em outpush Na caixa lá, do lado da caixa Simplesmente começou a parecer que tava dando dano em alguém Aí do nada eu matei O cara tava invisível, velho Invisível Eu não sei se isso é um bug Ou se isso é hack Eu espero que isso seja um bug Sério mesmo Eu espero mesmo que isso seja um bug Porque se for um bug Eles podem corrigir o mais rápido possível E hack é bem mais difícil de ser barrado Mas bem galera Esse foi o vídeo de hoje Eu só vim aqui pra falar isso mesmo Se vocês quiserem Algum vídeo falando sobre hack Alguma coisa aí Deixem aí nos comentários Que eu vou ver se eu posso fazer Então um forte abraço a todos Tudo de bom E até o próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho